Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar falando sobre a academia, o esporte que é a musculação. Você que treina ou você que fala que vai malhar, tanto faz. Puxa ferro, pronto, estou falando desse ambiente aí. Seria a musculação um esporte ingrato, injusto? Vou falar sobre isso. Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, faz o favor de se inscrever no canal. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, acessa aí, depois ativa o sino para você fazer parte e continuar recebendo os conteúdos que eu posto por aqui. Olha só, eu lembro bem quando, lá quando eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio, se eu me lembro bem, se eu não estiver enganado, foi nesse momento, um colega de sala que fazia academia, portanto, eu na época não fazia, tá? Eu já tinha visitado alguma academia na vida, tinha ido uma vez ou outra na vida do prédio que eu morava, mas eu não tinha academia como algo que eu ia com frequência, entendeu? Então eu não fazia academia ainda e esse meu colega de sala, de colégio, ele falou uma vez ali que eu ouvi, ele disse o seguinte, que nossa, eu perdi os resultados da academia que eu levei um mês conquistando, eu perdi em uma semana porque eu fiquei doente. E aí foi quando ele falou, né, a academia é o esporte mais injusto que tem por conta disso, né, porque se você imagina, né, você ficar um mês para conquistar um resultado de massa muscular, de definição muscular, enfim, e aí com uma semana que você ficou doente, você perde tudo, isso segundo ele, né, pronto. E aí hoje, depois de alguns anos, eu vim falar sobre esse assunto, porque hoje, né, eu também faço musculação, então eu sei como é que é na prática, fora o fato de que hoje, sendo nutricionista, né, automaticamente eu também acompanho pacientes que eventualmente fazem algum tipo de esporte e muitas vezes acaba sendo academia. Então, o que que acontece? De fato, essa questão aí que eu citei no exemplo aí do meu colega, né, na época, acontece bastante com qualquer pessoa, tá? Então, se você aí que faz musculação, academia, muito provavelmente você já conhece essa mecânica aí, como é que funciona essa questão. Talvez porque você já tenha passado por isso. Mas se você nunca fez academia e quer entender mais, né, ou por que que isso pode acontecer, eu vim falar sobre isso também. Quando você começa a fazer academia, musculação, você está fazendo, né, a depender do treino que você estabeleça, exercícios anaeróbicos que vão estimular a sua hipertrofia muscular. Basicamente, é quando você tem aqui o seu braço e ele vai aumentando a circunferência dele, porque o músculo está se desenvolvendo, você vai ficando mais musculoso, mais musculosa. Esse é o processo de hipertrofia muscular, você está ganhando massa muscular. Só que isso acontece porque você está fazendo um trabalho dia após dia, ou se não for todo dia, mas com uma certa periodicidade, né, três vezes por semana que sejam, enfim, você está periodicamente se exercitando. Ou seja, os seus músculos estão sendo trabalhados. E, obviamente, isso vai acontecer com as regiões do corpo que você trabalhar. Fato esse que muita gente que malha, por exemplo, homens, né, que malham peitoral, que malham braço, desenvolvem peitoral, desenvolvem braço, mas quando não malham, por exemplo, as pernas, panturrilha, as pernas ficam assim e a pessoa fica grande em cima. É o famoso corneto, né, aquela casquinha de sorvete, sabe assim? Um triângulo, então, grande em cima e fino embaixo. Então, isso pode acontecer porque a academia, ela vai desenvolver o músculo que você trabalhar. Se você trabalha braço, você vai desenvolver o músculo do seu braço. Se você não malha glúteos, você não malha quadríceps, né, que seria a região aqui, né, da perna, da coxa, se você não malha panturrilha, todas essas regiões aí de membros inferiores, elas não vão ser trabalhadas, não vão ser desenvolvidas. Então, isso acontece em suma por quê? Porque você está dando um estímulo para o seu músculo. Então, o exercício estimula aquele músculo ali que você está trabalhando e ele se vê na necessidade ou, enfim, por uma resposta, né, ele acaba se desenvolvendo no sentido de aumentar a sua questão de volume, de circunferência, né, se a gente for medir, né, externamente, né, a gente cita muitas vezes a circunferência, se for, por exemplo, o braço. Só que aí, por algum motivo, né, como aquele exemplo que eu citei, por doença, aí você parou uma semana, ou por algum outro motivo, você parou por um tempo, que não foi somente um dia, foi uma semana, foi um mês, foram dois meses, ou dez dias, ok, parou por um tempo aí significativo. E você começa a perceber que aquilo que você tinha conquistado com tanto suor, literalmente, né, com suor, porque se você malha, você vai suar, aquilo que você conquistou com tanto esforço, você começa a ver que está perdendo, né, aqueles resultados, o seu braço está diminuindo, a sua musculatura, você vê que está murchando, né, ou miando, como a galera da Maromba fala. Por que que isso acontece? Por um processo, gente, inverso àquele que eu citei antes, que era a tal da hipertrofia muscular. Nesse caso de agora, o que vai acontecer é um processo de atrofia muscular. Nada mais é do que você tem um músculo que, por não estar sendo trabalhado, por não estar sendo estimulado, ele vai ter a necessidade de diminuir, porque ele não está precisando ter aquele volume todo. Porque, basicamente, seria assim, tá, gente? O músculo cresce para ele ter mais força. Se ele não está precisando ter mais essa força, para que ele vai continuar com aquele tamanho? Ou, por que que ele vai continuar crescendo, né? Não vai crescer e também não vai continuar daquele tamanho, provavelmente. Ele vai diminuir porque ele não está precisando mais ter aquela força toda que aquele músculo seria útil para aquela força toda. Como a força que ele é exigido agora são para coisas mais simples no dia a dia, escrever, anotar coisas, editar coisas, Aquele músculo vai diminuindo por um processo de atrofia muscular, pois não está tendo um estímulo proveniente do exercício, que era justamente por esse mecanismo que você gerava o quê? Um estímulo para o aumento do músculo, para a hipertrofia muscular. Uma vez que o exercício não está acontecendo, esse processo de hipertrofia muscular é cessado e entra agora o outro mecanismo, o inverso, a atrofia muscular. Quando o indivíduo é bem treinado, né? Ou seja, ele já treinou por muitos anos, quando você para, sei lá, por uma semana, não necessariamente você vai perder muito. Por quê? Porque a sua musculatura está tão já desenvolvida que não é assim qualquer pausa que você já perde muito. Então, tudo, gente, vai depender muito disso. Do quanto que você já é um indivíduo treinado, do como é o seu metabolismo, se o seu metabolismo é muito acelerado a ponto de você parar por uma semana e você já perder muita coisa ou não. Então, tudo isso pode ser variável a depender do indivíduo. Mas uma outra coisa que eu acho interessante pontuar aqui é que quando você treina, e por bastante tempo, principalmente, isso gera o que muita gente chama de memória muscular. Ou seja, ainda que você venha a dar uma pausa na sua academia por uma semana, porque você ficou doente, ou por um tempo maior, porque você precisou, porque, sei lá, você estava precisando se dedicar a um estudo, e você precisava parar por 10 dias, duas semanas, enfim, um mês que seja, ou dois meses que sejam, você até pode, nesse período aí, por exemplo, de dois meses, que é bastante tempo, você até pode realmente atrofiar, porque é muito tempo mesmo. Só que, por conta de uma memória muscular, depois de passados esses dois meses, quando você realmente voltar à academia, vai ser muito mais fácil você voltar a ganhar. Porque o seu músculo, ele já entende a dinâmica, a mecânica, ou, enfim, acho que é biomecânica, né, do exercício. Ou seja, aquele movimento que você estiver fazendo ali, daqueles respectivos exercícios, o seu corpo, ele já sabe como é que funciona, você não vai ser aquele indivíduo que vai estar aprendendo, sei lá, a fazer um agachamento da vida. Não, você já sabe como fazer. Então, a chance de você já começar, ou melhor, retomar com um bom desempenho, é muito mais fácil. Então, você começa ali, a rever aqueles resultados que você já tinha visto um dia, eles começam a voltar a acontecer, só que agora, talvez, de um modo mais rápido, de um modo mais natural. Entendeu? Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, comente o que você achou, qualquer dúvida, pergunte. Se você quiser fazer algum relato a respeito do que nós começamos, eu quero saber. Escreve aí. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar com as informações que foram passadas. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que estão aqui do lado. Aqui embaixo, na descrição, você vai encontrar o link do meu curso online, que é sobre nutrição. Eu falo sobre alimentação, sobre reeducação alimentar. Aqui embaixo, também, você encontra um botão, escrito Seja Membro, que você pode ter, por exemplo, o benefício de ter conteúdos sendo liberados para você com antecedência, em relação às demais pessoas. E antes de acabar, um último recado. Já já aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Fico por aqui. E até o próximo vídeo. Fico por aqui. Fico. 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 Fico.